De fato, foi uma execução que aconteceu na Estrada Sabrina, no bairro Jardim Boa Vista. Olha só, por volta das 20h40, seis indivíduos apresentando-se ali adolescentes chegaram nessa residência e ficaram até as 22h. Conforme as informações que foram disponibilizadas, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma denúncia de disparo de arma de fogo. Chegando no local, foi então constatado o fato e o Corpo de Bombeiros Militar também se fez presente e constatou o óbito de um homem identificado como Alielson de Jesus Oliveira, de 30 anos de idade. Uma segunda vítima, um jovem de 27 anos, também foi encaminhada ao Hospital Regional de Sinop com ferimentos por arma de fogo. As testemunhas, os homens que estavam ali na residência, conforme nos chegou, são 11 funcionários que moram nesse local. E as pessoas que estavam junto relataram que seis pessoas, aparentando ser adolescentes, portando ali arma de fogo, entraram na casa, renderam as pessoas que estavam ali. E após isso, foram amarrados e colocados de bruxos no chão e que alguns dos reféns foram levados para um quarto e foram interrogados, sofrendo ali agressões. Eles foram obrigados a desbloquear os aparelhos celulares e que após todos os celulares serem verificados, começaram ali a bater bastante na vítima Alielson de Jesus Oliveira. Essa vítima fatal de 30 anos. Por fim, depois dessas agressões, executaram em frente de todos que estavam ali presentes, sendo que com os disparos, acertaram a perna de uma das vítimas. Esse jovem de 27 anos que foi encaminhado ao Hospital Regional de Sinop. Além disso, olha só, esses indivíduos, essas seis pessoas que invadiram essa residência, falaram que essas outras vítimas tinham até o meio-dia de hoje, meio-dia dessa quinta-feira, para sair dessa residência para ir embora aqui do município de Sinop. Um caso emblemático, a Polícia Militar e Civil trata aí como uma execução. Uma vítima de 30 anos, identificada como Alielson de Jesus Oliveira, foi a óbito nesse fato.